O que era 12, agora virou 18. 18 horas direto. É o Sunday Classics, em novo horário. Começando às 6 da manhã e terminando a meia-noite horário de Brasília. 18 horas direto. O que era 12, virou 18. 18 horas direto, com os melhores flashbacks em todos os tempos. É o Sunday Classics, começando às 6 da manhã e terminando a meia-noite horário de Brasília. Agora o nosso domingo na blog ficou ainda melhor. Sunday Classics.